Olá, sejam bem-vindos às Crónicas Vinícolas ao Vivo. Continuamos na Sogrape, nos vinhos da Sogrape do Douro, a Casa Ferreirinha, com este lançamento de 2021. É o Castas Escondidas 2018, um vinho com 13,5% de álcool e que foi lançado precisamente por alturas do verão de 2021. Custa cerca de 28, 29 euros e é um vinho que pretende mostrar, digamos assim, a pureza do terroir, onde as castas que o constituem existem e são cultivadas pela Sogrape. E, portanto, temos aqui um conjunto de castas menos usadas, menos conhecidas, e que são as seguintes. Temos 18% de vinhas velhas, portanto aquelas vinhas onde as castas estão todas misturadas, e não se distingam, mas das outras. Depois temos mais 18% de tinta amarela, 15% de toriga fêmea, 14% de tinta francesca, 12% de tinto cão, 10% de toriga nacional, 9% de toriga franca, 2% de marufo tinto e 2% de bastardo. Isto tudo, somado, dá 100%. Ora bem, o vinho não foi estabilizado pelo frio, não foi sujeito a nenhum tratamento para estabilizar, e, portanto, isto com o objetivo de mostrar, de facto, a pureza das castas. E, então, o resultado que temos é isto. Temos esta cor rubi, belíssima, reparem este rubi muito intenso, quase brilhante, não é? Quase um rubi puro. No aroma, o que temos são notas, portanto, o vinho tem 4 anos, menos de 4 anos, portanto, é um vinho ainda relativamente jovem. O aroma mostra um frutado bastante intenso. Há aqui notas de frutos vermelhos, de especiarias, algum balsâmico, até, e depois na boca. O frutado também está bastante evidente. O vinho na boca é muito suave, é bem estruturado, é estruturado, é prolongado, é amplo, mas é elegante, é macio, é aberto, portanto, é claramente um vinho não muito pujante. E, depois, a madeira, se a tem, não é referida na ficha técnica, não é referida, portanto, o tempo de estágio é madeira, mas há aqui um ligeiríssimo toque, talvez, que está muito bem disfarçado, muito integrado no conjunto. E, portanto, é um vinho que vai um pouco na linha daqueles vinhos que a Só Grape faz no Douro, por exemplo, e está-me a fazer um pouco lembrar o vinho é grande, portanto, vinhos mais abertos, mais elegantes, mais suaves, e, portanto, este Castas Escondidas vai um pouco nessa linha. Elaborado, para um patamar de preço diferente, portanto, ele ia bater nos 30€. Perguntam-me, por exemplo, no vídeo anterior falei do Quinto da Leda, que custa entre 35 e 40€. Eu prefiro o Quinto da Leda e acho que o Quinto da Leda vale mais os 30 e tal euros do que este vá os 28 ao 29, mas é um belíssimo vinho e é um vinho que eu tenho muita curiosidade em saber como é que vai evoluir e como é que será quando estiver mais, com mais uns anos em cima. Muito interessante. Ficar fresca, Castas Escondidas 2018. Um abraço. Ficar fresca, Castas Escondidas 2018.